Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Acordo da Brasil Responde, minhas redes sociais mais uma vez aí estão na tela, você pode mandar sua pergunta pelo Facebook, Twitter, WhatsApp, em formato de áudio, vídeo, texto, do jeito que você quiser. Por falar em WhatsApp, nós temos uma pergunta bem interessante que foi enviada de Recife, quero mandar um abraço aos nossos amigos aí de Recife. Diz o seguinte, Que loucura! Isso, claro, é o que consta no papel, sem contar os que não são registrados e os maquiados pelo governo. Um mês de absoluta guerra pela vida, quero nem ver o resto do ano. Tão séria é minha vontade de mudar, que resolvi comprar passagens para mim e minha esposa e passei 15 dias em Calgary. Que legal, agora no fim de janeiro, simplesmente para conhecer a cidade de perto e não ficar só no Google. Sentir o clima físico e social, as pessoas, as ruas, utilidades, comida, subir em ônibus e metrô sem destino, tudo a fim de ter um mínimo de data sobre o lugar para ajudar em minha decisão. Pessoalmente, fiquei muito feliz em conhecer a 17ª avenida e suas lindas ruas perpendiculares. Fiquei no Internacional Hotel na 4ª avenida, hotel realmente muito legal. Enfim, isso tudo é só um pouco de introdução. Dito isto, tenho 28 anos e busco uma segurança de vida melhor e gostaria de saber se sou atuante. Gostaria de saber se... Aí ele coloca aí. Sou atuante no mercado de capitais, bolsa de valores e investidor. Se eu quiser, posso me mudar para o Canadá sem depender de nada nem ninguém. Nem trabalhar, eu precisaria. Busco apenas uma vida mais tranquila. Que tipo de visto, situação, eu poderia me encaixar para simplesmente me mudar para Calgary? Tipo, olha, Canadá, eu não quero fazer nada específico aí. Eu só tenho meu dinheiro, minha renda e quero apenas morar e gastar meu dinheiro aí. Que tipo de solicitante eu seria? Desculpe o supertexto, mas queria soltar logo tudo de uma vez para não ficar de pouquinho em pouquinho. Ah, me chamo Thales. Mais uma vez, abraço aí o pessoal de Recife. Um abraço para você, amigo Thales. Olha só, no momento, a província de Alberta, sempre que eu falo província, gente, entenda como estado. A província de Alberta, que é onde fica Calgary, que é a cidade que o Thales veio conhecer, nesse momento está suspenso o visto para investidores. Eu acho que a sua situação se encaixaria como investidor. Uma pessoa que tem uma certa quantia de dinheiro e quer investir naquele lugar e dizendo o seguinte, olha, eu não preciso da ajuda do governo para nada, eu só quero viver aqui legalmente e poder investir o meu dinheiro aqui nesse lugar. Nessa província, neste momento, está suspenso. Existem outras províncias, Thales. BC, por exemplo, é uma província aqui do lado, que tem uma série de programas previstos para investidores, pessoas que compram, por exemplo, um pequeno negócio e aí entram com o pedido de residência permanente para tocar aquele negócio que eles compraram. Nós temos a província aqui do lado esquerdo de Saskatchewan, que também tem esse programa, mas na província que eu moro aqui, em Alberta, nesse momento eles estão em revisão, estão reavaliando tudo e ainda não há uma previsão para que esse visto de investidor volte a vigorar nesse estado. Fora isso, amigão, eu acho que você poderia ficar como visitante, só que isso tem alguns inconvenientes. Por exemplo, quando você entra no aeroporto, o oficial de imigração vai perguntar qual é o motivo da sua vinda ao Canadá. Você pode dizer que veio para visitar, tudo bem, ele vai lhe dar um período de permanência, geralmente de seis meses, e isso não tem nada a ver com o visto de entrada. Visto de entrada é uma coisa, que eles dão agora o máximo de dez anos do visto de entrada, quer dizer que você tem dez anos para entrar e sair do país, mas a permanência, quem vai determinar é o oficial de imigração no aeroporto na hora que você chega. E o oficial de imigração vai perguntar o que você vai fazer, se você tem algum negócio na cidade, enfim, ele faz uma série de perguntas e ele tem autonomia para negar a entrada de quem ele acha que é inelegível para morar no Canadá. E uma das coisas que eles observam é exatamente essa ficar indo e voltando várias vezes sem que tenha, assim, um motivo muito específico. Meu conselho para você é o seguinte, matricule a sua esposa ou você mesmo num curso, em uma universidade, tem vários cursos aqui de dois anos, de três anos, de quatro anos, enfim, tem uma série de cursos. Para isso você precisa alcançar uma nota mínima de inglês para que a universidade lhe receba. Se você não tiver essa nota mínima de inglês, você pode se matricular num curso de inglês na universidade mesmo, tem várias universidades que oferecem esse curso, a Bovali, tem o SEIT, tem a Colúmbia, tem Global Village, tem um monte de instituições que oferecem cursos de idioma. Então você pode se matricular para fazer esse curso de idioma e no seu caso você tem uma grande vantagem, você não precisa trabalhar para se manter. Então isso aí é um bônus para você, porque quando você está fazendo curso de idioma, você não é permitido trabalhar de forma nenhuma. Mas isso não tem problema, porque se você está dizendo que não tem necessidade de trabalhar, tem como se manter, tudo bem. Então a minha sugestão para você, amigo Tales e outras pessoas que estão na mesma situação do Tales, é o seguinte, se matricule, se você não tem o nível de inglês necessário, se matricule num curso de idioma ou você ou a sua esposa e você seria o acompanhante dela ou ela seria a sua acompanhante, vice-versa. E aí vocês ficariam esse período sem problema nenhum, vocês poderiam inclusive entrar e sair do país várias vezes, porque vocês estariam estudando. Se você já tiver um nível de inglês suficiente, adequado para acompanhar o curso na universidade, curso acadêmico, é melhor ainda, porque você pode se matricular num curso acadêmico e esse curso acadêmico geralmente é bem mais extenso, você vai receber um documento oficial do governo para você estudar, ou você ou a sua esposa, e aí o outro acompanhante vem com o visto de acompanhante e vocês ficam então cobertos com esse programa do governo. A vantagem de que aquela pessoa que já está com o visto acadêmico, que já está matriculado num curso acadêmico na universidade, é que o cônjuge recebe uma permissão oficial de trabalho e mesmo você dizendo que não precisa trabalhar, essa vantagem de ter essa permissão de trabalho é que você vai receber um cartão de saúde, você não precisa gastar dinheiro com o médico, com exames laboratoriais, essa coisa toda, e mesmo você não precisando desse recurso do governo, é sempre bom que você tenha, porque você não vai torrar dinheiro sem necessidade, então despesas médicas e hospitalares aqui são muito, muito salgadas e você com esse documento realmente fica coberto. No mais, eu não vejo uma outra alternativa para você, e aí outra coisa, você conhece com esse visto de trabalho, esse documento que dá direito a trabalhar ou você ou a sua esposa, depois que você trabalhar um ano aqui, você já tem um ano de experiência no Canadá como trabalho e isso conta pontos na hora que você for aplicar para virar residente permanente, porque não é bom você ficar na situação temporária, indo e voltando, uma hora o oficial de imigração vai achar estranho esse monte de ida e volta no país e ele vai começar a levantar suspeitas e isso não é bom para você, uma hora ele vai dizer, não, você não vai mais poder voltar, você já teve tempo mais do que o suficiente para resolver a sua situação, então, você se matriculando num curso acadêmico, você já tem o work permit, mesmo você não precisando trabalhar, é interessante que você trabalhe por um ano, pelo menos, para você ter a experiência canadense e aí você depois aplica para virar residente permanente e aí pronto, você é só partir para um abraço e curtir a vida. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui mais uma vez com esse programa de hoje, minhas redes sociais, cadê? Mais uma vez aí, estão na tela? Você pode mandar a sua pergunta, se você gostou desse vídeo, dá joinha, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, passe esse vídeo para frente, compartilha, ajuda esse canal, gente, a se desenvolver, tá bom, gente? Amanhã tem mais Acorda Brasil Responde, beijo a todos e até amanhã. Tchau! Tchau!